Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme, trazendo mais um super vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme Ai, até fiquei tonto Ah moleque maluco, você tá do Venom galera Galera, deixem já aquele like aqui, importantíssimo, demais, na nossa série de Pokémon Xtreme O primeiro episódio, a galera apoiou demais e eu queria muito que vocês continuassem com esse apoio Então deixa aquele like aí, gordão, é muito importante, eu agradeço Demais, eu quero pegar um bicho que voa galera, eu quero pegar um bicho que voa e eu vi ali um grilo Eu não sei se eu vou conseguir andar nele, mas eu vou ali bater nele Olha lá, ali um cocodilo Ali, é um grilinho, eu quero, eu quero, eu vou lutar Não! Com que que eu lutei? Ai, ai caraca, eu acho que foi com ele galera Eu acho que foi com ele Vamos dar um beat nele, que esse nosso beat é muito forte Nossa, ele vai matar o nosso bichinho, não faz mal Vamos dar outro beat nele Matou, matou, matou A gente bota outro, não faz mal Vamos colocar o Hypno galera Vamos colocar o Hypno contra ele Vamos deixar ele confuso primeiro Eita, vai matar o nosso Hypno Opa, beleza E agora que eu deixei, ele não foi confuso Não tá aparecendo aqui em cima que ele foi confuso Vamos dar nesse aqui Ai, não morre não Não, não morre não, por favor Beleza, beleza Bag, pokebola Que eu quero sair voando por aí Eu até agora não peguei nenhum Pokémon que voa galera Vamos ver Um Dois Três Ficou Ficou Hahaha Vibrava Ele não aparece o nome em cima da cabeça galera Só aparece depois Que a gente consegue pegar ele Registrar ele na nossa Pokédex Né galera Falar em Pokédex O Bacon fez um Pokédex ali Eu não sei que Pokémon é aquele que ele botou não Velho Parece um cachorro Hahaha Mentira Eu sei que é um Charmander Ou não Pode ser um cachorro mesmo Beleza Vamos curar Porque eu quero completar aqui os meus seis Pokémons De início galera Depois eu vou mostrar pra vocês Ali um Zubat O Golbat Um Golbat também dá pra Será que eu consigo voar nele? Pera aí Eu vou curar ele primeiro Vamos deixar esse Geodude aqui Ou Geodod Aqui Ai caraca Tomei um dano pra eu deixar de ser Bobo Deixa eu ver Opa tem aqui uma Uma escadinha Já tô ficando com fome Já tô ficando com fome Vou comer minha Super hiper mega cenoura Eu me sinto um perna longa galera Comendo essas cenourinhas O que que é isso aqui? Isso aqui eu não tinha visto não Esse baú de ouro O que que tem aqui dentro? Vazio Só de enfeite mesmo Eu não tinha visto Teleporte para ginásios Ah Esse matinho aqui galera Se a gente ficar andando neles É os matinhos de pokémon De repente aparece um pokémon aqui Pra gente Pegar né Deixa eu ficar andando assim Igual um cocolhinho Beleza Não apareceu nenhum Vou curar meus pokémons Olha minha cabecinha Que tão bonitinha Mano Monark Tem uma grande notícia pra vocês Mano Monark Instalou o mod galera E vai jogar aqui Pokémon Rafa maldito Vai jogar pokémon Extreme com a gente Galera Esse que tá aqui do meu lado É o Bexlock Vulgo Rafa Deixa eu ver ele Cadê ele? Falei com ele Fala Manolo O que que tá olhando aí Rafa? O que que tá olhando aqui? Soco pra tu ficar esperto Vem 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 Opa Ele tem o Charminian Eu vou aceitar galera Eu vou aceitar Bom Contra o Charminian Eu vou colocar logo o Hypno Galera Ah vou colocar essa vaca aqui Que eu não sei porque que serve essa vaca Fight Caraca Já tô com Ok Vamos botar esse aqui Nossa O Charminian dele é muito forte Ah Não é nada Ah Level 17 Level 20 Beleza Ele colocou um Geodude Beleza Vou dar um Um beat também Que esse beat é muito forte Ele não vai conseguir matar meu bicho Com esse Geodude dele Não vai conseguir Beleza 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 Tem mais Rafa Tem mais Evoluímos ainda É o do porra Ah Nã 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 Passem lá no canal do Rafa galera Mano Bexlock Muito bacana os vídeos que ele tá soltando Tá soltando vídeo todo dia Deixa eu meter o pente Que ele me convide Tá aqui no milkshake Dá um casco no milkshake Dá um casco no milkshake Sai daqui rapá Bom Vamos testar esse nosso Pokémon que voa Cara Alguém sabe o nome desse Pokémon aqui galera Quem souber o nome desse Pokémon Deixa aqui nos comentários por favor Isso aqui deve ser Será da terceira geração Da quarta Não sei mano Eu achei ele muito bonito Cara Olha que Pokémon fera Maneiro demais 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 Bom Eu gosto muito da Charbock Charbock Level 41 Charbock Nem dá pra gente Charbock E tu 58 Meu Deus Espero que ele não venha Querer tretar comigo Ah Um Hatgate Beleza Eu vou selecionar aqui o que voa galera Que eu quero ver se a gente consegue voar nele Vibrava Vibrava Me leva Me leva Vibrava O Vibrava Não me leva Eu fui todo feliz Tentando pegar ele Pra eu andar por aí Pra eu ter uma locomoção Mais fácil Pra gente poder voar Pelo mapa galera E não consegui Com o nosso Vibrava Vibrava Eita Tá pegando fogo ali Eu vi alguma coisa pegando fogo galera Eu vi alguma coisa pegando fogo aqui Deve ser o Rafa trolando alguém O Rafa é maldito Ele é trollador Olha um Squirtle É de uma Milkshake Tá tentando pegar o Vulpix Lutando com o Vulpix ali né Bom Esse aqui é igual o que eu tenho Vamos voltar aqui pro deserto Eu queria também tentar pegar um Não é Lava Rounds Eu tô jogando muito Clash Royale O Magma galera Quero muito pegar um Magma Vamos ver se a gente encontra aqui algum Magma E de noite galera Eles spawnam um Pokémons Que é próprio da noite Isso ficou muito interessante aqui no mapa Ok Não tô vendo nenhum Aqui entrou o Mano Rodrigo O Mano Rodrigo É o cara que instala os nossos mods galera Ele percebe muito de mods E o canal dele Ele tá postando muitos vídeos Ensinando a galera Instalar mods no Minecraft Passa no canal do Rodrigo também E tem o Mano Treva né Não pode ter a vontade de falar do Mano Treva Que faz essas Thumbnails épicas pra gente galera Bom Eu preciso fazer uma Eu vou mostrar pra vocês minha casa Eu vou mostrar pra vocês minha casa Já tem meu ferrinho ali pra derreter Olha só Se liga galera Ah a casa do Veno é pequenininho Não sei o que É uma casinha pequenininha Só que aqui Aqui atrás ó Ó É meio chato de descer Mas Depois que a gente desce Lá dentro tem o que? Ha 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 Nada Mas vai ter galera Eu vou fazer aquela incubadora aqui Do Mewtwo Vocês estão ligados Naquela incubadora do Mewtwo Que a gente coloca o Mew Dentro dele E ele faz uma transfusão de sangue Sei lá mano E aparece o Mewtwo Bolado No nosso Na outra incubadora Eu mostrei no primeiro episódio Essa incubadora Que tá ali pra galera ficar olhando e babando Porém é muito 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 difícil de fazer E aqui Vai ser onde eu vou fazer As minhas coisas Galera Deixa eu mudar aqui minha visão Além do alcance Eu vou colocar aqui O nosso Anvil A bigorna né Vou tentar Craftar aquele negócio De curar Pokémon Aqui embaixo Vai ser a nossa Sala Secreta Deixa eu subir aqui Rapidamente Rápido Eu acho que eu já tenho Material pra fazer a Anvil Galera Bom Pra gente sair é o seguinte A gente sobe aqui em cima Da Trapdor Fecha ela Mentira Sobe aqui em cima Da Trapdor Pula aqui E depois fecha ela Assim Bom Deixa eu ver se já O meu ferrinho tava Craftando Deixa eu ver se eu tenho Material recurso suficiente Pra fazer a Anvil Galera Anvil Agora eu não sei Qual dessas é Não é essa Não é essa Não é essa Nossa mano Só tem a Anvil Automática agora Que eu preciso fazer Um pistão Ok A gente precisa encontrar Um Slime Ball Galera O Pokémon de Slime Que dropa Slime Ball Ele é um Pokémon Cara Ele é muito parecido Com o Slime É um Pokémon Muito parecido com o Slime Eu não sei o nome dele Opa Cara Eu queria muito pegar Um Pokémon forte De fogo Tem ali um templo Galera Tem ali um templo Que eu vi Eu vou dar uma Olhada lá Naquele templo Cara Eu amo esse Pokémon Aqui Eu amo esse Pokémon Graveller Se ele for um level Cara Eu vou tentar pegar Um Zubat Um Golbat Galera Vou tentar pegar Um Golbat Pra gente Não sei o que é um Zubat Cadê Não tem nenhum Golbat Pra gente não Qual é o teu level Graveller 25 É fraco Não quero Eu quero fazer igual Fisco Rafa Dar soco na cara Soco na cara Rapaz Depois vamos naquele templo Lá ver o que tem Naquele templo Galera Ai Sai Oh Sandril É Sandril É um Sandril Olha o que nós achamos Silicon Beleza 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 Deixa eu pegar aqui Eu tenho uma plantação Mas eu pego Porque eu sou guloso Vamos ali naquele Naquele templo Caraca Eu nem tinha reparado Que tinha um templo Aqui perto E o link de todo mundo Que faz Que tá gravando Pokémon Extreme Galera Tá aqui na descrição Todo mundo grava Um episódio diferente E a programação Do Pokémon Extreme É terça Sexta E domingo Galera Terça Sexta Ué Já pegaram o templo Casa do Lord Master Dr. Master Eu vou invadir Olha ele conseguiu fazer a Anvil Como? Anvil Nossa Por que não apareceu pra mim Galera Olha só Anvil Não pode A Anvil não é assim A Anvil não é assim Mano Não é assim Olha Essa aqui não vai E essa aqui não vai também Que droga Já sei Olha o Márcio Já tem um negócio De cura Oh Meus Pokémon Já tava com a vida cheia Mas eu botei Curazinha Porque eu sou maluco Caraca A casa do Master Bom Vamos sair Não vou mexer Nos baús dele Que eu não quero dar spoiler Do vídeo Do Dr. Master Depois vocês vejam Como ele conquistou Isso aí galera Olha a plantaçãozinha Tem Ele tá focando na Ultra Ball Galera Olha ali É plantinhas pretas E amarela E colocou ali Algumas vermelhas também Vai focar na Ultra Ball De certeza Bom Pra aqui eu acho que não tem nada Cara Eu quero muito encontrar o Magma Agora há pouco tinha o Magma Bolado Perdão galera Agora há pouco tinha Nossa Level 51 Tinha o Magma Bolado aqui Perto da gente E ele desespawnou Simplesmente sumiu Caraca Parei pra tossir Parei pra tossir Se eu tossir no vídeo É feio Bom Tá ficando de dia Eu acho que ele vai aparecer Por aqui mano Mas o que eu queria mesmo Era um Ali Não Aquele ali é um Zubat Ou é um Golbat O que eu queria mesmo Galera encontrar Era um Pokémon voador Mano Eu acho que aquele ali É um Golbat hein galera Eu acho que aquele ali É um Golbat Vou tentar fazer uma batalha Com ele Será que a gente voa Em cima do Golbat Mano Eu não sei se ele é tão pequenininho Se ele é muito pequenininho também Não Aquele ali O Silt Saiter Saiter Não dá pra gente voar Em cima dele não Mas o Golbat Eu vou tentar Porque antes de resetar O Sérvia A gente tinha um Saiter Mas eu nunca tentei Voar nele Talvez dê Talvez dê O Golbat tá indo embora Galera Tô indo embora Agora Golbatzinho Tá lá fora Porque o morcego Não chora Olha Olha Isso aqui vocês vão ver No vídeo de alguém Galera Vocês vão ver Essas bolas aqui É a casa de alguém Confira aí o link Na descrição Que vocês vão ver De quem Que é essa casa Bolada aqui Submersa Deixa eu ver se o cara Tá ali dentro Não O cara não tá ali dentro O cara não tá ali dentro Eu sei de quem é Mas vocês não sabem De quem é Não dê spoiler A galera vai querer dar spoiler Aqui nos comentários Que eu tô ligado Não dê spoiler Não dê spoiler Caraca Desiste desse Zubat Golbat Golbat Eu tô estimado Com Zubat Bom Eu quero alguém Que voa Eu não sei se aquele Scyther Se ele voa Se ele não voa Olha que bonitinho Vou deixar quieto É um treinador Pokémon Se ele for um treinador Pokémon Vamos botar com ele Galera Trade Olha ele troca um Parasect Por um Tangela Mas eu não tenho nenhum dos dois Ah é um carinha de trocas Opa Que Pokémon é esse Meu Deus Level 25 Eu vou capturar de Temose Olha É uma Ah Eu tenho a evolução dela Aquele Camerupte Deve ser a evolução Dessa vaca aqui É um camelo Aquilo que eu tenho Quem é você Não sei Mas tu é level alto Tu é level alto Level 42 Caraca Aqui embaixo Nas Nas minas Galera Nas cavernas Também costuma ter Zubat e Golbat Vamos dar a descidinha Olha a caverna sinistra Caverna sinistra Ai que susto mano Sabe que eu não quero Eu vou te ignorar Eu tava andando em cima dele Vamos dar uma explorada Nessa caverna aqui Bom chegamos até aqui Não tem nada Tem bastante minério Pra gente pegar A gente pode vir aqui Pegar esse carvão Ferro Que tá aí Que vai nos ajudar Bastante Bom eu vim por aqui Colocar duas tochas Juntas Pra eu saber De onde eu vim Não Não tem nenhum Pokémon aqui embaixo Não tem nenhum Pokémon aqui embaixo Safira Rubi Rubi Perdão Que é o que Crystal Vou voltar Vou voltar lá pra cima Vou voltar lá pra cima Vou tentar batalhar Com alguém Porque eu sou maluco Beleza Foi daqui que eu vim Caraca Gastei tocha pra caramba Nessa brincadeira Gastei tocha pra caramba E não achei Pokémon Ó Aquele maldito Foi lá pra cima Será que é dali que eu vim? Não Foi daqui que eu vim Foi daqui que eu vim Eu vou procurar um Pokémon Aqui rapidamente Rápido Quando eu encontrar Um que voa Caraca O que voa ali Galera Ó o que voa ali Mano Eu não sei se ele me leva Mas eu vou ali Nossa Tão pequenininho Tão pequenininho Pequenininho E briguento Viu Já tampou no soco Com o outro ali Aqui galera Você Não Eu quero a evolução dele Eu quero a evolução dele A evolução dele Tá ali ó A evolução dele Tá ali Caraca Eu não posso perder tempo Pulando coisas mano Eu tenho que encontrá-lo Aquele ali é outro templo Eu acho que não é o templo Do Master galera Esse aqui a gente vai conseguir pegar Esse aqui Ah mas ele é o pequenininho Ou ele é o grandão Cara Eu não sei Vou chamar pro fight Pousa mano Tu não precisa pousar não Ele não pousa mano Maldito Entra aqui de novo Bom vamos procurar galera Bom ainda não encontrei O Pokémon que voa Porém Encontrei o Magma Que eu tanto queria Galera Tem dois aqui Um do lado do outro Level 47 Forte Forte demais Demais Olha uma vida de NPCs Level 31 galera Vamos pegar esse aqui Vamos fazer uma batalha com ele Eu acho que esse aqui É o nosso ataque mais poderoso Eu acho que esse aqui É o nosso ataque mais poderoso Mud Slap Ai meu Deus Vamos deixar O Magma Vermelho Galera Vamos deixar o Magma vermelho Não mata Não mata Não mata Beleza Pokémon Não Back Bag Ultra Ball Pega Por favor Diz que pegou Diz que pegou Que eu não tô vendo a Pokébola Diz que pegou Ele só fugiu Como ele fugiu Vai brava Vai brava Vai brava Maldito mano Pegamos 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 Eu consigo montar nele Mas ele é tão pequenino o pecado Esse Magma é tão pequenino Ele é tão manequim Ah que magma horroroso Esse horroroso Bom Eu vou continuar aqui Vou chegar naquela Naquela vila E vou ver o que que a gente pode Roubar pra gente naquela vila ali Galera Finalmente chegamos na vila Cara Olha isso Não é possível Isso aqui é a casa de alguém Não é possível Isso aqui deve ser um Um ginásio Galera Isso aqui deve ser um ginásio É com certeza É um ginásio Aqui eu tô vendo um treinador Ali em cima Deixa eu curar meu Pokémon Que eu vou fazer uma batalha com ele Espero que ele não esteja Tão roubado Quanto os outros eram Eu tenho aqui seis Pokémon Ué O cara tá ali quebrando tudo Quem é você? Quem é você? É um NPC É um villager Beleza Vamos curar nosso Pokémon aqui Galera Vamos fazer uma batalha épica Vamos curar aqui De boa Rapidamente Rápido Ha 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 Bom Tudo 100% O primeiro Pokémon Caraca Mas eu tô com aquele tepiga ali Que tem Tem cinco mano Eu vou começar pelo nosso Camilo Camilo Eu não sei se é assim que fala O negócio agora é encontrar a entrada desse ginásio aqui Opa Opa que não é Beleza Caraca Será que tem entrada não? Aqui galera Caraca mano Ué Nossa Quem é você? Você não é ninguém O que que é isso mano? Ah Tu não vai dar nem pro começo mano Tu não vai dar nem pro começo Aí ó Já era Tu não vai dar nem pro começo Tu é level sete mano Só vou te batar com esse bitzinho aqui ó Na cara Vou matar Teus seis Pokémon Com apenas um Pokémon meu Ha ha Fight Não vai velho Não vai Não vai Não vai Porque eu sou Mexe dos Pokémons Me tornei um Mexe de Pokémons Só no bitzinho Tem mais algum? Beleza Ganhamos Ganhamos Nossa mano Tem muito matinho Na frente Não consigo nem ver O treinador direito Ele vai ser level mais alto Ah Ué Ah Ele vai desbloqueando Entendi galera Ele vai desbloqueando Os treinadores Ele é level sete Esse aqui já é level oito E por assim adiante Entendi mano Entendi Será que a gente torna o mestre Pokémon aqui A gente torna o mestre desse ginásio? Eu vou dar agora um odorzinho na cara dele Opa Ele agora tem o Roar O Roar é pra ele fugir Dá o Roar e foge Eu não vou usar Eu vou deixar do jeito que tá Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Vou dar agora um odorzinho nele galera Só pra ver O odor não faz nada né Não O odor não faz nada A gente tem que dar o bit mesmo Que o bit mata de uma vez só E evoluímos Muito obrigado por ter me ajudado a evoluir Deixa eu sair daqui Meu Deus Oh E quando desbloqueia Chegamos em uma plantação Cara Muito bom Chegamos em uma plantação de Apricorn Apricorn Por assim dizer Mas beleza galera Nosso vídeo de Pokémon Extreme Vai ficar por aqui Espero que vocês tenham se divertido Galera Domingo tem mais Passem aí no canal do pessoal Na descrição Obrigado a todos que se tiram Um grande abraço Fiquem bem Ha 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 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri